Boa tarde pessoas, boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai E de hoje eu mostro a CP um pouco quanto de nova fase, porque agora eu estou dando aula Estou oficializando a minha início de profissão, que é da aula, que é professor E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o que significa ser professor e o que significa ser aluno De maneira bem ampla e de maneira um tanto fora dos paradigmas, fora dos limites Como eu costumeiramente faço Então vamos lá, é o seguinte Primeira coisa, humanos, humanos eles são seres miméticos Que de acordo com as suas potências de forma, potências de estruturas mentais, estruturas orgânicas Conseguem fazer certas coisas e certas coisas eles não conseguem fazer Mas eles tem uma tendência a reprodução e a repetição e a capacitação através da cópia Da cópia, da experimentação e da experienciação E enfim, eles tentam fazer igual e sobreviver, ou seja, se manter numa espécie de perpetuação Através de coisas que dão certo No sentido biológico e no sentido psicológico também falando e no sentido social Professores no sentido mais pertinente, socialmente falando São aquelas pessoas que são instrumentalizadas com uma grande carga de conteúdo Para que possam moldar as novas, as novas cabeças, as novas pessoas, os novos intelectos Para eles seguirem os mesmos padrões e estarem de acordo com as regras vigentes da sociedade Ou seja, você vai lá, aprende por alguns anos matemático, aprende por alguns anos outra matéria História, geografia Ou se você for fazer uma coisa mais específica, você pode aprender astronomia, não sei Mas de um modo ou de outro, você ganha o certificado de receptáculo de informações E um receptáculo de informações tem uma função na sociedade Que é propagar o êxito e propagar a cultura e propagar a episteme E todo o trato de entendimento de mundo para a próxima geração E tem uma questão que a gente pode fazer Por que diabos a gente propaga para a próxima geração, aquilo que a gente adquiriu na geração anterior? Porque tem valor o conhecimento, porque tem valor essas coisas que um indivíduo ou um grupo de indivíduos Acabou se estruturando sobre Porque é um princípio de fé O princípio de fé é o princípio onde aquilo que você adquiriu é a sua realidade É aquilo que é necessariamente correto Ou é aquilo que tem algum valor no sentido de significado humano, significado cultural E o significado cultural, ele sempre é transmitido Aí vamos extrapolar um pouco Isso é um professor mais ou menos no rigor básico, assim, no rigor social Onde ele adquiriu esse conteúdo Ele propagou esse conteúdo, ele ganhou o certificado, né? Ele ganhou o diploma, o nomezinho, né? Comprovando que você passou no mérito de virar uma espécie de vasilhame Esse vasilhame, ele serve para que forme e molde as novas pessoas De acordo com as regras vigentes da cultura Ou seja, aprender matemática, aprender história, aprender geografia ou astronomia Algumas de acordo com o interesse do aluno, outras não Ou seja, tem a formação básica Que é a formação universal Onde você joga todo mundo na escola Para eles aprenderem a ler, aprender a fazer conta Para eles estarem aptos a interagirem socialmente Ou seja, falar a mesma linguagem da sociedade De maneira macro E no decorrer das suas vidas Eles podem se afunilar um pouco aqui, um pouco ali E adquirir conteúdos que são específicos E são mais mitigados em pessoas que desejam mesmo Tipo, você ser filósofo é uma coisa mais específica Ou você ser um PHD ou um pós-doutorando Enfim E ganhar novas funções e novas habilidades Que te façam interagir com a sociedade de novos modos E vira uma pirâmide E vira hierarquia E vira um pé no saco Porque vira injustiça Mas voltando Isso antes de ser metologizado Ou seja, ser socializado Antes da educação ser um paradigma público Um paradigma de bem comum Onde todo mundo tem que ter uma base e mesma Ela não era assim A educação se transmite na relação de mímese Do menor Ou seja, do mais experiente para o menos experiente A partir de várias interações Se você tem um adulto na sua casa E você é uma criança de um ou dois anos Você aprende a copiar os movimentos motores dele Se ele se alimenta Você aprende a comer a mesma coisa que ele Se ele se pronuncia verbalmente com Urros, né? São movimentos sonoros Você também faz isso Você copia ele E a linguagem dele é transmitida para você Você literalmente tenta se moldar De acordo com o mais velho E o mais velho também tenta moldar você De acordo com o que ele é Então é uma via de mão dupla Onde você tenta alcançá-lo Ele tenta te alcançar Vocês tentam se comunicar E a comunicação se dá numa semelhança Semelhança se dá onde a linguagem Entra em... Embora a linguagem seja individual de cada um Ela entra em sincronia E a palavra que um fala O outro fala igual E as duas palavras aparentemente são as mesmas E as pessoas se comunicam Isso se dá Para os meios de sobrevivência Porque se você não ensinar os seus semelhantes A caçarem Se você não ensinar eles a fazer as próprias roupas A fogueira O que é perigo O que não é perigo Como sobreviver Ele morre Então Uma propagação de espécie Não no sentido só humano Mas em geral Você tem uma espécie de equilíbrio Equilíbrio de hierarquia Onde você ensina e o outro aprende O outro é capacidade a aprender E você é capacitado a ensinar O aluno e o professor quem são? Nesse tipo de relação Mais micro Mais primordial Os dois são alunos e professores A pessoa que está aprendendo Está ensinando o que está aprendendo E a pessoa que está ensinando Está aprendendo a ensinar Então Não tem como um professor não aprender E não tem como um aluno não ensinar A metáfora que eu uso é a seguinte Temos um livro Pega esse livro As folhas dos livros São os alunos E a capa do livro é o professor Se você não tiver a capa O livro não é um livro Ele é só um monte de folha As folhas Elas podem se aglutinar E quando elas se aglutinarem Elas se tornam um livro Então A partir do momento que você tem Uma espécie de líder Ou de guia Ou de direção Sendo coletivo ou não Ou seja Pode ser um indivíduo Ou a coletividade A coletividade vai ser Uma coletividade de folhas Essas folhas vão se tornar um livro E essa coletividade Vai ser a informação E cada ser individual Vai ser uma folha E vai poder também Se expressar De maneira não hierárquica Como a capa Isso de uma maneira horizontal Como o mundo não é horizontal Ele é vertical Então a capa Ela domina As folhas Ela domina o vasilhame de folhas Então o calhamaço de folhas E através de expressa A sua cultura Se você tiver só uma capa Na realidade E nenhum aluno Você não tem um professor O professor necessita De uma coletividade Para ele organizar Se você tiver apenas folhas Você teoricamente Também não tem alunos Porque o aluno Ele precisa de alguém Que o ensine Então Uma capa Sem alunos É uma capa em branco E uma folha Sem a capa É uma folha em branco A relação Via de mão dupla Nesse sentido Como eu estava falando É onde A capa se preenche Sendo uma capa E o livro Ou a folha Se preenche Sendo de fato Uma folha E isso gera um livro E isso gera a cultura A cultura Ela é sempre coletiva É uma abstração Um tanto difícil Mas acho que Deu para entender Que só existe Por exemplo Só existe mecânico Se existe carro E só existe carro Se existe mecânico No mesmo modo Só existe professor Se existe aluno E só existe aluno Se existe professor Só que Um professor Ele sempre tem que aprender A ensinar Ou seja Ele está Sempre sendo autoridade Tentando propagar Ou seja Ele sempre está Somatizando a si mesmo E se multiplicando E ele está aprendendo A se multiplicar E o aluno Ele sempre está também Ensinando Porque ele é um objeto A ser moldado Um objeto a Ser capacitado Só que para ele Ser capacitado Ele tem que tomar uma forma E ele não pode tomar uma forma Sem que ele também Se submeta Ao ensino E para ele se submeter Ao ensino Além de ele aprender Ele tem que ensinar Ao outro A reconhecê-lo E através disso Se torna um quebra-cabeça Onde eles se conectam Então O professor e o aluno Se tornam equivalentes Nesse sentido mais micro mesmo Onde Através da conexão de ambos Que ensinam e aprendem Você produz o conhecimento Coletivamente Um conhecimento Sem o par Sem o semelhante Não é um conhecimento Nesse sentido social falando Isso é interessantíssimo Isso acontece Em todas as esferas Sociais Se você está interagindo Entre pais e filhos Se você está interagindo Entre amigos Se você está interagindo Entre você e o ambiente Se você está interagindo Por exemplo Com o rio Você tem uma linguagem Sendo expressa O rio é a água E a água vai interagir Você tem sede Você é um cérebro biológico Você vai beber água Se você tirar o paradigma Professor e aluno Você vai ter uma semelhança Ou uma sincronia De linguagem A sincronia de linguagem A água vai ensinar você A se nutrir E matar a sua sede E você vai capacitar a água A tomar uma outra forma Ou seja A relação aluno e professor É uma relação de existência De existência para com a existência Pode ser de existência Para com a existência humana Ou seja Entre semelhantes biológicos Ou pode ser da existência Para com a existência não biológica Você se comunica E aprende com o meio E o meio aprende com você O meio toma as formas Que você deseja para ele E você toma as formas Que o meio deseja para você Se você tiver uma pedra E dar o nome dela de pedra Ela vai aderir a esse nome E ela só vai aderir a esse nome Porque você a observou Ou seja Você precisa da pedra Para que a pedra seja pedra E a pedra precisa de você Para que você Dê o nome dela de pedra Para que ela se torne uma pedra Ou seja Não tem como não ser equilibrado E não tem como ser uma via de mão dupla E sem hierarquia e horizontal Para que o meio exista Você precisa que ele exista E para que você exista Você precisa que o meio exista Então A relação de professor e aluno É uma relação De existência Se você existe Você aprende com o meio E o meio aprende com você No sentido forte mesmo O meio se molda Literalmente Se você respira Você muda a organização do meio E o meio te muda também A sua própria organização Individual De ser vivo E de ser individual Porque você respirou Você gastou energia Suas moléculas fizeram metabolismo E você se tornou Uma potência no mundo Falando de maneira Bem abrangente E esse é o problema Esse é o problema geral do negócio Professores e alunos Agora voltando Professores e alunos No meio socialmente descrito Ou seja O meio conceitual Humano Cultural Aí sim Você vai ter um desequilíbrio Um desnível Onde o professor Ele vai Não doutrinar Mas condicionar O aluno A aprender a cultura E o comportamento E a episteme vigente Isso é nada mais Do que ser professor E a gente esquece Que ele é aluno Então a gente meio que Fecha os olhos Em certo sentido Para certas características De um professor E fecha os olhos Em certo sentido Para certas características De um aluno Para que eles assumam Papéis sociais Delimitados E eles não se confundam E aí a gente ganha Uma hierarquia Uma ordem Uma doutrinação Em certo sentido Mas ainda sim Tem essa pegada De que o professor Só é professor Se ele tiver alunos E um pai Só é pai Se ele tiver filhos Mas o fato de educação O fato de transmissão De educação Ele não é necessariamente formal E você não precisa de um papel Eu posso ensinar Os meus amigos Eu posso ensinar Meus pais podem me ensinar A viver E a falar E a me alimentar O meio pode me ensinar Também essas coisas Eu posso morrer No meio do processo Posso morrer No meio do processo Acontece Aí você vai ter que entender O que é significado O que é vida Essas coisas Mas isso é um campo Mais filosófico Voltando para o processo Só de professor e aluno E eu sei que esse vídeo Saiu da caixinha Porque eu falei Que ele ia sair da caixinha É mais ou menos Essa ideia O aluno Ele vai mimetizar E vai se identificar E se sincronizar Com o ensinamento Dos outros E ele vai propagar Esse conhecimento No mundo Logicamente O conhecimento distorce O conhecimento distorce O tempo inteiro A cada momento O conhecimento é novo O conhecimento é outro Então ele sempre está Se adaptando Aos novos paradigmas E as novas relações Infinitamente E vai embora mesmo Não tem como fazer Mas é só para vocês Entenderem O quanto é equivalente Um professor e um aluno O papel do professor Nada mais é do que Ser Também Um Modo de Sei lá Das outras pessoas Copiarem ele Literalmente Copiarem o que ele ensina Literalmente Porém 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 Ele Também É transformado Por aquilo que copia O ponto central É que a gente evita A transformação Nos professores E ingesta a informação Que nada mais é do que Conceito de fé Conceito de dogma Conceito de axioma Das bases mínimas Do que a gente Entende por mundo E entende por significado E entende por existência Isso a longo prazo Dissolve Ou uma perspectiva De escala maior Dissolve Uma perspectiva De escala antropocêntrica De ordenação social É nada mais do que A cultura A gente transmitindo A cultura vigente Para as novas gerações Então Essa é a minha reflexão De que eu sou Como professor Minha função é Transmitir a cultura De maneira pertinente Fazendo os alunos Pensarem O máximo que eles conseguirem De entender Esse mecanismo De transmissão De via de mão dupla Entender hierarquia Poder e opressão Entender dogmatização E doutrinação Porque isso é inevitável Se você ensina Você ensinar Desse modo Que a gente ensina Hoje em dia É um modo leve Científico De questionamento E crítica Mas ainda assim É um modo De você condicionar E dar pilares Da alfabeto Para que as pessoas Possuam a linguagem Para se comunicar Com as velhas gerações E se propagarem Como a cultura vigente Como as novas gerações Então É impiável No sentido de ensino Não ser dogmático É inviável No sentido de ensino Não ser doutrinário O ponto é Como isso é doutrinário E dogmático Se ele é Uma maneira Mais maleável Ou se é Uma maneira Menos maleável O quanto as consequências Da pessoa Ter diversidade No aprendizado Causa para ela Se ela aprende De uma maneira Onde o julgamento Do outro Vai ser Uma prova Ou uma tarefa Se você vai Onerar ela De existir Ou seja Se você vai Jogar ela para baixo Na hierarquia Se vai Prejudicá-la A longo prazo Ou seja Se ela não Adquirir de acordo Com os preceitos Metodológicos O conhecimento De maneira adequada Ela vai ser Prejudicada E punida E isso é uma coisa E a punição É o que a gente tem que pensar O como a gente está Punindo uns aos outros Na hora de transmitir O conhecimento Conhecimento punitivo É um conhecimento Engessado E não transformativo E alienado Ou seja Ele aliena o outro Para que o outro Siga as mesmas coisas E ganhe as mesmas formas E literalmente Se comporte Do jeito que a gente Quer que ele se comporte E acredite No que a gente Quer que ele acredite E defenda O que a gente Quer que ele defenda E propague O dogma E a doutrinação Que a gente Quer que ele propague E é esse o ponto A minha ideia De professor É uma ideia Onde eu deixo As pessoas Extremamente flexíveis Onde eu tento Não puni-las E puni-las ao mínimo Entendendo a diversidade E tentando abraçá-las Nas suas diversidades E diferenças Essa é a minha proposta De ensino E ela não quer Agredir as pessoas Ela quer as pessoas Sejam autônomas Para que elas Consigam pensar Por si mesmas E agir por si mesmas Se esforçar Logicamente Para entender Os paradigmas mínimos Da sociedade E as punições Da sociedade Mas eu Como membro da sociedade Vou evitar ao máximo Puni-las Traumatizá-las E aniquilá-las Na sua diversidade E no seu conhecimento Na sua expressão Que é o que a gente Acaba fazendo diretamente Ao ensinar Então a minha pegada De professor É uma pegada Não hierárquica Onde eu não estou Eu vou tentar Que a organização Das folhas Sejam livres Que o conteúdo Que as folhas escrevam Ainda mais por ser Da área da filosofia Seja livre Ou seja Que elas sejam Críticas E autônomas E conscientes Capazes De transformar A si mesmas E ao meio Ao redor Ao meio Ao redor Essa é a minha Perspectiva de professor Aluno Era isso que eu queria Debater Vai dar certo Vai dar errado Na prática É outra história Eu sei que eu vou Ter que criar regras E acabar assim Dogmatizando um pouquinho Doutrinando um pouquinho Principalmente no sentido Comportamental Porque se você quer Falar com o outro E o outro não te ouve Você vai ficar irritado Vai se machucar E o outro vai te punir Como eu falei É uma veia de mão dupla Se você não gerencia o outro Para que a relação Seja estável Harmoniosa Muitas vezes o outro Também vai te gerenciar Ou seja Os alunos vão ser professores E vão dominar O ambiente E vão dominar O ensino E vão ensinar A bagunça Ou enfim A expressão livre De maneira desordenada Onde você se torna Membro do caos E então Eu vou ter que regular o caos Então em certo sentido Regular o caos Os alunos Regular a espontaneidade Extrema dos alunos Se faz necessário E isso exige Que eu tenha o pulso Um pouco mais firme Em alguns momentos Para que eu regule E metodologize O percurso Para que esse percurso Seja livre Mas que eles aprendam A transformar o percurso De maneira mais ou menos Funcional e coerente De acordo com a respeitabilidade E os princípios mínimos E os princípios mínimos De relações entre pessoas E é isso A minha ideia Logicamente que na prática Vai ter regulações E não tem como Não tem como Porque somos seres humanos Em conflito e em atrito Tentando ter um conflito harmonioso Um conflito propagativo positivo Funcional E que de fato Educa as pessoas A pensarem por si mesmas Mas é sempre Sempre Um dilema E um conflito E uma Um Um grande desafio É um grande desafio Literalmente Mas para vocês entenderem O que eu entendo De professor Para mim professor Não tem hierarquia De fato na realidade E Não tem melhor ou pior Nesse sentido de ensinamento Tem consequências E N consequências Consequências Que se você interagir Com o professor Do meio ambiente O professor do meio ambiente Te mata Consequências Se você interagir Com o professor Como eu Professores regulados E matriculados E com o diploma Você também É aniquilado Só que você não é morto Fisicamente Você é morto socialmente Porque você vai ganhar uma nota Essa nota vai atrasar Sua formação Você vai ter que competir Com outros seres humanos Semelhantes Para entrar no vestibular Você vai sendo Regrado e jogado Para baixo na sociedade E morto socialmente Ou seja Eu tenho que ensinar Os alunos Como eles morrem socialmente Para eles conseguirem Capacitar-se Para não morrerem socialmente Entendeu? Essa é a minha pegada Também Então por isso também Eu tenho que ensiná-los Que o meio ensina E que eles não são superiores Ao meio Mas sempre é uma via De mão dupla Sem hierarquia E horizontal E o meio Ele não é só O meio humano Ele também é o meio natural O meio das coisas ao redor Todas as coisas ao redor São alunos E são professores Elas te ensinam Se você tem uma parede E você não pode atravessá-la Te ensinou Que você não pode atravessá-la E você ensinou a ela que você não pode atravessá-la É uma relação de simbiose Se você tem uma porta, você pode abrir a porta A porta te ensinou que você pode atravessá-la E você ensinou a porta que você pode atravessá-la É uma relação de simbiose É uma relação de existência possível na existência E se você está interagindo com seres humanos São eles complexos, seres com culturas complexas Com conhecimentos complexos Tem outros paradigmas que tem que se ensinar aos alunos Para que eles entendam os semelhantes E consigam relacionar de maneira harmoniosa Sem agredir os semelhantes E de maneira funcional Para que se propague boas coisas na relação coletiva E isso é a minha pegada de professor-aluno E essa é a minha OCP De reflexão e de inspiração também Porque eu saí da caixinha, eu saí que saí da caixinha Para entender o que é a origem da palavra professor E a origem da palavra aluno E o quanto ela está totalmente disseminada Na própria existência E não adianta Ela é simplesmente o reflexo da existência A metodologia de ensino que a gente tem Que é regrada Você joga o cara na universidade Você joga o cara não sei o que lá Ele adquire um monte de conhecimento Para propagar esse conhecimento É uma das inúmeras coisas que acontecem E é uma das inúmeras vezes que as pessoas estão aprendendo As pessoas estão aprendendo na sala de aula Elas estão aprendendo na relação com o amigo Elas estão aprendendo ao VTV Ao jogar videogame Ao comer Ao respirar Ao plantar Ao colher Tudo é aluno E professor Elas aprendem a vida inteira Você não pode nascer E deixar de aprender Você aprende a mover os braços E vai aprender a mover o braço Todas as vezes que mover o braço Porque você vai estar interagindo com a possibilidade de mover o braço Você vai aprender o tempo inteiro E vai ensinar o tempo inteiro Não tem como A partir do momento que você nasceu Até você morrer Você vai estar aprendendo E vai estar ensinando E vai estar interagindo com o meio Seja esse meio ambiental Natural Ou social Então Você já nasce professor Você já nasce aluno E você vai morrer professor E você vai morrer aluno Com ou não o papel Dizendo que você é Professor ou aluno Entendeu? Essa é a pegada E é muito abrangente Eu sei que é muito abrangente Eu sei que é cansativo pensar assim E é desgastante Mas é isso E não foge muito Entendeu? Era essa ideia Que eu estava querendo debater Tem mais coisa que eu gostaria de falar Mas eu acho que o vídeo já está longo Então deixo por aqui Essa reflexão Que já dá um pano para a manga Terrível para pensar E até o próximo vídeo Até o próximo OCP E agora eu como professor De fato Tentando transmitir As relações humanas E o que são relações humanas E relações naturais E ambientais E existenciais Para os meus alunos Para que eles consigam Dar conta De tudo De tudo mesmo E sobreviver E morrer adequadamente Com dignidade Se é que existe dignidade E morrer Mas enfim Até mais pessoas E até breve Falou E até breve E até breve Obrigado.